Fala, galera! Saudações, tricolores! Eu sou o Célio Rolim e você está no Solta o Leão. Aqui você encontra todos os dias as notícias oficiais sobre o Fortaleza Esporte Clube, que nos são passadas diariamente pela assessoria de comunicação do clube, além das notícias de bastidores. E para você não perder nenhum lance, nenhum detalhe sobre o tricolor de aço, se inscreve no nosso canal e, claro, aciona o sininho das notificações. Hoje, tem uma notícia chata para o torcedor do Fortaleza. É sobre a transmissão do jogo entre Botafogo e Fortaleza pelo Brasileirão. Antes, marcado para as 18 horas, o jogo foi antecipado para as 16 com transmissão na Rede Globo e o Fortaleza faturando aí algo na casa de um milhão de reais. Após divulgarmos a transmissão aqui no Solta o Leão, a Rede Globo alterou o horário do jogo novamente, tirando o jogo da grade de programação. E tirando do Fortaleza, a possibilidade de receber aí algo, como eu falei, na casa de um milhão de reais. Assim, a transmissão do jogo vai acontecer apenas na TV fechada. Mas não basta ter a TV fechada. É preciso pagar um absurdo para ter acesso ao Premier. É, CBF, esse chafurdo na tabela está imitando um cabaré, né? Com todo respeito aos cabarés. Torcedor Tricolor, mesmo sem TV aberta, mesmo à distância, no radinho, aqui pelo YouTube, vamos acreditar que o Rei Leão do Brasil pode e vai vencer o jogo de domingo contra o Botafogo. É o Tricolor em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol. Ah, e um detalhe, além do Premier, o torcedor Tricolor pode assistir o jogo ao vivo de graça por aquele aplicativo que você conhece, torcedor. Forte abraço, galera. Saudações, Tricolores, e solta o leão!